E aí, pessoal? Muita gente tem visto a gente falar sobre a Missão Patagônia, então a minha ideia de fazer esse vídeo de hoje é para contar uma das distâncias que serão percorridas lá na Patagônia. Vou contar um pouquinho e depois vocês vão ver os outros vídeos dessa nossa grande missão. Lembrando que a gente tem um apoio total da Colostro.com, que tem ajudado muito na questão da nossa preparação, igual a H3, que também juntou-se à nossa equipe para poder chegar muito bem lá na Patagônia. Então assistam esse vídeo, entendam, escrevam, comentem o que vocês quiserem. Eu estou esperando vocês lá no frio da Patagônia. Se você veio para esse título pela busca de Patagônia Run 2023, é sobre essa prova que eu vou falar. Existiram várias outras edições. Nós participamos do ano passado, de 2022, e eu quero falar nesse vídeo exclusivamente da distância de 70 quilômetros. Antes de qualquer coisa, para quem não sabe nada sobre o que está acontecendo, vai acontecer uma corrida na Patagônia no mês de abril agora. A Patagônia Argentina, para quem não sabe onde fica a Patagônia, a corrida vai ser na cidade de São Martín de Los Andes, 180 quilômetros de Bariloche, só para vocês se situarem. É um clima frio, provavelmente vão ter temperaturas abaixo de zero, mas é importante que as pessoas se localizem primeiro. A maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo tem uma curiosidade por saber como é a prova, e aí tive essa ideia de explicar mais ou menos como vai acontecer os 70 quilômetros. A largada dos 70 quilômetros é num estádio muito próximo da cidade. O problema é que ano passado, essa largada foi meia-noite. Você passava ali 8 horas e meia correndo no escuro. Esse ano mudaram o horário da prova. O horário será a partir das 5 horas da manhã. O que é ruim em passar para as 5 horas da manhã? Que mais ou menos às 3, 4 horas você já tem que estar no local da largada. E existe um trânsito, né? Muitos corredores, muitas famílias, muitos acompanhantes vão da cidade até esse estádio, então o trânsito pode ficar um pouquinho complicado. Significa que você vai ter que sair da sua casa mais ou menos 3 horas da manhã, da sua casa ou do seu hotel. Isso atrapalha um pouco o sono, então eu tenho que planejar na noite anterior que vou dormir mais cedo, vou me alimentar mais cedo, então tem uma série de coisas que tem que se preparar para quem vai fazer os 70 quilômetros esse ano. 5 horas da manhã, nessa cidade é mais ou menos 8 e meia que começa a clarear, ou seja, a previsão é de que todos os corredores do 70 passem mais ou menos 3 horas e meia no escuro utilizando lanterna, a lanterna é um item obrigatório, mas nesse caso desde a largada você já tem que estar com ela acesa, 3 horas e meia mais ou menos, correndo com a lanterna acesa, vai clareando o dia, você pode tirar a lanterna, pode apagar e pode guardá-la na mochila. Vão ter vários pontos de atenção, os pontos de atendimentos no quilômetro 7,5, no quilômetro 8,5, desculpa, depois no quilômetro 14,5 e aí depois somente no quilômetro entre o 25, então a preparação entre o 14 e 25 obviamente tem que ser diferente da do 8 até o 14. Esses detalhes, quem vai correr 70 já deve saber mais ou menos, é onde a gente se abastece para até o próximo ponto, então depois do 26 tem o 41 e depois tem o 52 e assim por diante até chegar no 75. É importante levar a hidratação para todo o trajeto entre um ponto de apoio e outro, é importante se alimentar suficiente entre um ponto e outro. Você pode levar algumas coisas nas mochilas, mas a exemplo do que aconteceu ano passado comigo, eu não quis deixar uma mochila reserva lá no posto de atendimento do Colorado, onde você pode trocar meia, pode trocar roupa que está molhada e tal. Eu não levei isso, tive que levar todo o conforto nas costas, então é peso excessivo desnecessário. É interessante que você tenha essas dicas em mãos, obviamente os obrigatórios têm que estar com você, mas o que for peso repetido, por exemplo, de outro par de meia, outra luva, outro corta-vento, todos esses itens é legal que você deixe na mochila reserva que fica lá no Colorado. Lembrando que pelo posto de atendimento do Colorado, a gente vai passar duas vezes no quilômetro 26 e no quilômetro 55, 56 mais ou menos, que é quando você dá uma volta e passa novamente pelo Colorado pela segunda vez. Pode trocar, é onde os pontos de atendimento, é onde tem alimentação, bebidas, o Colorado é um dos mais completos, onde tem também o serviço hospitalar, tem as ambulâncias e nos outros pontos, mas nesse, principalmente, tem um ambiente maior. É uma prova que tem muita subida, muita subida, realmente é uma altimetria somada bem alta, mas tem algumas descidas que são muito técnicas. Ano passado, nessa mesma descida, entre o quilômetro 22 e 25, eu sofri uma pequena queda ali, um pequeno acidente, mas é uma descida muito técnica, que a diferença do ano passado não são todas as distâncias que vão passar por esse mesmo trajeto, mas era só para trazer para vocês o que é a Patagonia Run, o que é que nós estamos considerando a missão Patagonia, que é levar esse grupo de atletas para conhecerem essa corrida, todos esses atletas, três já tiveram experiências de correr nesse local, então a ideia é que a gente se divirta, que a gente aproveite e que vocês possam acompanhar os próximos vídeos que a gente vai fazer relacionados à corrida. Então, se você gostou desse vídeo, já escreve aqui embaixo, se inscreve no canal, coloca o seu comentário, coloca a sua frase motivacional para ajudar, para que a gente possa participar bem, alegre e feliz dessa missão e possa trazer novos vídeos contando como foi os nossos aprendizados, as nossas alegrias lá na Patagonia, tá bom? Então, clica aqui embaixo, entra no canal, veja os outros vídeos da Patagonia Run que eu vou colocar a partir de agora, das outras distâncias e o vídeo principal que será um documentário contando toda a nossa viagem durante essa missão, tá bom? Então, um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.